Breve esta igreja, Cristo vem buscar É a grande tribulação, do mundo se apoderar O inimigo furioso, há de muitos conquistar Mas a igreja do Senhor, Ele não vai encontrar Ó irmão, estejam preparados para ouvir a trombeta soar E ter as graças da humildade e para a glória do poder soar Irmãos orando e vigiando É um bom tema de se preparar O mundanismo entrou nas igrejas Tem muitos crentes sem se congregar Só vem aos poucos, é dia de domingo E quando vem é só pra conversar Não glorificam ao bom Salvador É indignório aos que glorificar Ó irmão, estejam preparados Para ouvir a trombeta soar E ter as graças da humildade e para a glória do poder voar E ter as graças da humildade e para a glória do poder voar E ter as graças da humildade e para a glória do poder voar